E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão, hein? Tudo bacana mesmo? Gente, é o seguinte, estamos aqui pra mais um vídeo, mais uma partida aí no Ground Master, né? Que eu tô devendo a vocês muito conteúdo, mas por conta do tempo eu não tô conseguindo postar muito, né cara? Mas eu vou tentar dar uma organizada aí nessa questão de trabalho, essa correria toda, pra eu poder trazer mais conteúdo bacana pra vocês, pra que vocês venham se sair bem aí nas suas ranqueadas com algumas dicas que eu tenho aqui na Jungle, beleza? A gente vai jogar com o nosso Ramos, que todo mundo conhece, né? As runas, vocês já sabem de cor, não é possível, né cara? E agora só resta a gameplay, né? Mas antes disso, por favor, deixa o seu like no vídeo. Por favor, deixa o like no vídeo pra ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas e ajudar o nosso canal. Então, vamos lá pra gameplay, pra parte que interessa, né? Bom, de início, a faísca cintilante, né? A gente vai ter que comprar esse aqui, porque maximiza demais aí no seu farm, né? E nós vamos partir aqui pro campo do Red, beleza galera? Não é obrigatório você começar sempre pelo Red, porém, eu gosto porque o Red maximiza mais ainda a sua facilidade de farmar aí no início do jogo, né cara? Fazendo que você limpe mais rápido os campos, né? Pegar mais um nivelzinho, vou botar a pinkzinha aqui, porque eu sei que o Yasu vai ficar avançado no início do game, todo Yasu é afobado, cara. É raridade aparecer um que não é, então vamos fazer as galinhas, certo? Vamos partir para o Red e fazer as pedras pra pegar o nível 3 e partir pro gank. Bom, a bot lane tá bem avançada, né? Não vai ter como encaixar um gank, porém, tem sempre o Yasu ali pra salvar, né? E ele vai pegar o frutomel dele, ó, ele saiu da lane ali na direção do frutomel e vai voltar. Eu vou esperar ele dar essa famosa avançada aí dos dashes dele e no que ele avança, não tem o arde, eu vou pegar... Cara, é... mano, às vezes parece até que é déjà vu, sabe? Quando eu jogo contra Yasu. Mas é sempre assim, ó, ele vai dar o dash e a gente vai partir pra cima. Porque não tem o que ele fazer, né? Eu fechei o lado pra ele não flechar pro rumo da torre e ele vai na direção do rio. Totalmente oposta à localização do jungle dele, né? Era pra ele ter ido na direção do Gragas, porque o Gragas podia ajudar. Porém, não deu certo, né, cara? Aí ele morreu. Bom, a Vex deu o pezinho pro Gragas conseguir matar ela, né? Era só pra ela ter recuado, não precisava ela ter voltado. Porém, eu vou aproveitar aqui e partir pra cima dele com tudo pra matar. A Fiora agora que vai descer, ó. E ela tava com pouca vida. Se eu tivesse subido pra atacar a Fiora logo, né, eu tinha matado. Porém, ela subiu ali e ficou no alcance da torre. Olha a play dela, mano. Ela jogou muito aqui, jogou demais. E o Jax ainda não conseguiu fazer merda nenhuma, mas ela jogou muito bem. Ela aqui já mostrou que sabe jogar com o boneco, entendeu? Então eu já vou ter mais cuidado quando eu for gankar a Fiora. Porém, eu não perdi muito porque eu peguei duas kills. Já tô com a minha itemização já iniciada pra fazer a coroa calcinante, né, cara? Eu não sei se é assim que se diz o nome do item. Eu não reparo muito. É a coroa do foguinho. A Fiora conseguiu matar o Jax sem ir base. Ela não foi base desde aquela hora, entendeu, cara? Ela matou com a mesma itemização. E o Jax já tinha ido base, hein? E aqui ela vai vacilar, né, que eu fiz o blue. Já tem o ultimate e vou aproveitar aqui e partir pra cima dela pra tomar de volta aí o meu red e o meu blue que ela roubou essa vagabunda. Ô, desculpa aí, gente. Bom, assassinamos ela aqui, né? O Jax pegou a kill. O Gragas, eu não entendi o que ele tentou fazer aqui, tá ligado? Bom, eu vou me aproximar aqui com a skill de rolamento. Ele lutou, não entendi. Mano, não entendi. Mas o Gragas vacilou feio aqui e entregou mais uma kill pra mim que vai facilitar totalmente. Eu ia base logo de cara, mas como eu sei que o Yasuo vai avançar pra cima da Vex, né? Eu vou só curar aqui e vou avançar pra cima do Yasuo. Olha só, ele já tá praticamente morto, né, velho? E aí eu só dou o tout aqui pra auxiliar e acabei pegando a kill. Mas, às vezes acontece, gente. Mas é sempre bom deixar aqui pro mid lane, principalmente se for um mid lane AP, porque ele vai conseguir carregar, cara. Se o cara jogar bem, né? Bom, voltei base, terminei a coroa calcinante, né? Agora a gente vai pro nosso segundo item, que vai ser a nossa armadura de espinhos pra cauterar o dano tanto da Fiora quanto do Yasuo, né, mano? Eu já vou partir aqui pra o Arauto do Vale. Por quê? Porque os caras tão fazendo lá, eu já tô pedindo aqui ajuda, sinalizando que eu tô avançando, né, pra Vex poder vir junto. E o Yasuo cancelou, conseguiu cancelar com a barreira aí a ultimate da Vex. Ela roubou o Arauto, foi muito bom, cara. E a gente vai conseguir o abate aí nos dois caras. Aqui eu já percebo que o jogo tá um pouco melhor pra gente por conta do mid lane saber realmente jogar com o boneco, mano. Isso facilita demais. A Fiora aqui vacilou feio, porque não tinha necessidade dela estar ali perto, entendeu? Aí agora o Jax vai correr pra cima dela ali e eu vou focar o dragão e vamos terminar esse bichinho rapidinho. Bom, terminei de fazer o dragão com a galera, né? O Gragas tentou alguma coisa aqui, saiu fugido. E eu vou voltar pro farm, entendeu? Porque eu preciso maximizar logo aí essa nossa armadura de espinhos pra eu fazer um pouquinho mais de resistência mágica também. E também terminar nossa bota, né, gente? Porque já vai partir pros seis minutos e eu ainda não fiz a bota, entendeu? Mas eu só não terminei a bota logo de cara porque eu queria fechar a coroa calcinante pra eu poder partir pra cima daquele Arauto que os caras estavam fazendo com mais vida, entendeu? Eu chegando lá com mais vida ia ser melhor pra mim do que eu terminar a bota e chegar lá sem tanta vida pra poder contestar. Certo, galera? Então, não é uma coisa que eu recomendo. Sempre de segundo item, faça a bota, termine a botinha porque é muito melhor pra sua movimentação no jogo. Como eu tô de Ramos, a movimentação do Ramos já se estabiliza por conta da primeira skill dele, né? Mas se você tá jogando com um jungle que não tem tanta mobilidade como o Ramos, é bom de segundo item você fazer a botinha, beleza? Ó, já tô de armadura de espinhos. Vou tentar defender aqui essa torre. E o Yasuo ultou em mim aqui, né? Pra me tirar ali da range da torre, pra eu não ficar mais na defensiva. Jogou bem, cara. Jogou bem, porém eu consegui entrar com a ultimate, né? Na range da torre. E olha só esse hitbox da ult da Vex, mano. Depois você dá uma voltadinha aí, porque eu não sei se pegou não, né? Mas a Riot disse que pegou, então deu bom pra nós. Bom, a Vex tá ajudando pra caramba, já tá bem forte, né, gente? E a gente conseguiu bastantes abates. Eu vou continuar aqui ruxando pra cima desse Gragas, ó. Né? Vou dar o tout, vou usar tudo aqui que eu tenho. Por quê? Porque a gente já vai levar logo essa torre, já estamos em maior número. O erro foi o Gragas ter ficado, entendeu? Ter ficado debaixo dessa torre. Sendo que a gente tava em número maior. E era óbvio que a gente ia dar o dive, cara. Eu não ia perdoar, né? O Ramos é bom no dive. Aí já era a hora de ter saído, né, de dentro da jungle do inimigo. Porém, a minha botlane ficou, aí eu fiquei pra tentar ajudar. A gente conseguiu matar o Yas, né? E eu tentando aí defender o ADC, acabei falecendo, né, mano? Mas, é, pelo menos salvei a vida desse ego aí. Agora, gente, presta bastante atenção aqui. Eu tô de botinha de tenacidade. Eu vou partir pra gameplay em cima do Gragas, ó. A gente usa tudo que tem. Eu usei o medalhão e vou sair com a minha ultimate. Ou seja, eu forcei com que eles usassem tudo que eles podiam em cima de mim. E depois saí bem de boa, né? Já que eles já tinham usado tudo. E aí o meu time conseguiu ficar bem livre pra fazer o que fizeram, cara. É uma play que deu muito boa, porque a Vex pegou até o pentakill, né, mano? E, gente, é uma coisa que eu recomendo. Você entrar no meio da teamfight, tankar tudo que você puder. Caso eles estejam perto, você não usar a sua ultimate logo de cara, né? Pra que você entre tankando, use a ultimate pra sair e depois deixe o seu time fazer tudo sozinho. Isso se o seu time tiver completo pra teamfight, beleza, galera? Aqui a gente levou tudo que tinha que levar aqui na mid lane e eu já vou descer ali pro rumo do dragão. Bom, na hora que eu chego do dragão, o meu time tá levando um enquadro aí dessa galera aí, perseguindo eles. Eu chego pra ajudar. A Vex tá muito forte, mano. Então, eu já participo aqui tankando tudo que posso. A Vex vai pegando os abates e agora a gente vai partir de novo aqui pro dragão. Mais uma vez pra tentar terminar logo, né? E no que a gente vai, os caras já dão surrender, porque a Vex já tá matando todo mundo com muita facilidade, né, mano? Foi muito boa essa partida. Bem tranquila. Espero que vocês tenham aprendido, né, bastante coisa aí com essa play. E vamos continuar nossa jogatina. Eu tô jogando bem menos recentemente, mas a minha gameplay ainda continua a mesma, galera, viu? Espero que vocês continuem gostando e deixando seu like no vídeo. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por ajudar o canal. E até o próximo vídeo, galera. E um abração. Ótima semana. Ótimo final de semana. E tamo junto. Valeu. Falou.